Um minuto de fama, Mauro, vai lá! Olá pessoal, meu nome é Mauro Rangel e eu quero dar um recado para você que é empreendedor, você que é empresário. Ontem nós subimos aquela montanha com muita garra, com muita força. Quando chegou um determinado momento eu parei, respirei fundo e continuei e fui até lá onde estava o Jordão. E eu tirei uma lição dali muito importante. Quantos de nós chegamos ao alto, ao topo, quando olhamos para trás existem pessoas caídas no meio do caminho? E eu quero trabalhar com você, com a sua empresa, ou melhor, com a sua família, porque precisamos ser de sucesso, mas precisamos também ter famílias de sucesso. Rapazes e moças que sejam comprometidos com a vida. Não é só acompanhar o que o pai faz e o que a mãe faz, mas que eles também saibam que estão sendo bem cuidados. Sou terapeuta familiar e quero ajudar você, porque olha só, quando você é um empresário de sucesso e tem uma família também de sucesso, meu amigo, o seu sucesso é garantido e é verdadeiro. E o seu funcionário também precisa do cuidado da sua família.